Cidade Alerta Sergipe está no ar, a partir de agora a pressão vai subir na sua TV. Você confere junto comigo quais os destaques do programa de hoje. Cidade Alerta está no ar e você vai ver. Operação Placebo. Quatro empresários sergipanos são presos e medicamentos são apreendidos em operação do Ministério Público de Alagoas. Homem assassinado com quatro tiros quando entrava em um condomínio na Barra dos Coqueiros. Famíliares de garota estuprada e assassinada em janeiro deste ano em Campo do Brito pedem mais empenho da polícia para elucidar o crime. Corpo de homem vítima de homicídio encontrado na manhã de hoje na praia de Atalaga. Cidade Alerta. O maior volume da informação da televisão sergipana está começando. E atenção para esta notícia. Quatro empresários sergipanos foram presos durante a operação Placebo comandada pelo Ministério Público do Estado de Alagoas. A operação foi deflagrada no início da manhã de hoje em três estados. Ao todo existem dez mandados de prisão e dezoito de busca e apreensão em Alagoas, Bahia e aqui em Sergipe. Segundo as investigações, os suspeitos que foram detidos seriam integrantes de uma organização especializada em corrupção de agentes públicos, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Veja a reportagem completa da Jéssica Cruz. A operação Placebo começou a ser desarticulada pelo Ministério Público de Alagoas, através do Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Crimes contra a Ordem Tributária, que há cerca de seis meses investiga um grupo especializado em sonegação fiscal. De acordo com a HSF, a fraude causa um prejuízo de R$ 197 milhões e não estaria centralizada apenas no Estado de Alagoas, mas em outros dois estados, Sergipe e Bahia. Vocês vão dar mais detalhes? Sim, vai depender do pessoal de Alagoas, tá? Mas como é que está sendo essa participação do Estado de Sergipe, do Ministério? Com todo o apoio, com todo o apoio que a gente está dando, logístico e na identificação dos alvos. Seja detalhes, eu prefiro que eles dêem, tá? Tenho toda uma equipe aí de Alagoas, que tem promotor, tem delegado, tem auditores fiscais. Aqui em Sergipe, a operação conta com a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas e Investigações Criminais do Ministério Público Estadual. Há também a participação de departamentos da Polícia Civil de Sergipe, que cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão. A Polícia Civil deu um apoio importante para a operação, junto com o DELTAP, o GERB e também o COPE. Cerca de 40 policiais participaram ativamente dos mandados de prisão que foram cumpridos em Sergipe. É uma investigação, um trabalho que foi iniciado por um grupo especializado do Ministério Público de Alagoas, que trata de crimes que envolvem a sonegação fiscal, de crimes fiscais. Então, essa investigação que durou seis meses, ela detectou um núcleo que agia no estado de Alagoas, mas a sonegação, ela extrapolava os limites de Alagoas. Perceberam que havia também o crime aqui em Sergipe, tanto é que os mandados de prisão foram cumpridos hoje, com o trabalho da Polícia Civil junto com o Ministério Público do Estado de Sergipe, e também na Bahia, esse crime era praticado. Cerca de 200 milhões, segundo as primeiras informações das investigações, foram desviados, não foram retidos para os cofres públicos por conta dessas sonegações. Foram 10 mandados de prisão expedidos pela Justiça Alagoana, cumpridos nos três estados, e 18 mandados também de busca e apreensão, cumpridos pelas polícias dos três estados, com o Ministério Público também desses estados. A operação se desdobrou em três bairros de Aracaju e Grande Aracaju, Jabotiana, Jardins e Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. Neste último local, a polícia esteve na casa de um empresário, dono de uma distribuidora de medicamentos. Na casa, documentos e dinheiro foram apreendidos. Na distribuidora, um caminhão da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas foi abastecido com caixas de medicamentos, soro fisiológico, entre outros objetos importantes para a investigação. Tudo foi encaminhado para o estado alagoano. Nos três estados, foram cumpridos 10 mandados de prisão, 18 de apreensão. Entre os presos, um auditor fiscal, que teria ligação com empresários e agentes públicos. Olha, os parabéns a todos os órgãos envolvidos nesta grandiosa operação. Polícia Civil de Alagoas, Polícia Civil de Sergipe e Ministério Público dos dois estados por esta operação. Porque combater a sonegação de imposto, isso é muito importante. Que isso aconteça não só lá em Alagoas, mas aqui também. O Ministério Público deveria coordenar uma operação, porque tem muita gente aí vadiando com o dinheiro do povo. Olha, nós tentamos de todas as formas informações maiores sobre esta operação. Mas ela foi uma operação muito sigilosa. E amanhã é que o Ministério Público do estado de Alagoas vai reunir a imprensa para dar todos os detalhes. Quem são as pessoas presas? Quais os envolvimentos dos empresários? Aqui em Sergipe tivemos quatro empresários que foram presos. Amanhã, nesta coletiva, o Ministério Público de Alagoas dará os nomes de todos eles e o envolvimento de cada um nessa tramóia para subtrair dinheiro do estado. Um montante que chega a quase 200 milhões. Alagoas tem feito um trabalho importante no combate à sonegação. O estado de Alagoas continua dando atenção especial à sonegação, combate à sonegação de imposto. Recentemente, houve uma operação com caminhões que transportavam frutas, não pagavam imposto, mas por debaixo da fruta e outras mercadorias. E teve muita gente presa. Bom, agora é abrir o olho, porque o bicho vai pegar aqui também, até porque o Ministério Público de Sergipe deu apoio a esta operação. E certamente, o Ministério Público também vai abrir o olho para atacar aqui os sonegadores de impostos do estado de Sergipe, que não são poucos. Repito, sonegadores de impostos que não são poucos. Olha, atenção para a insegurança no interior do estado. Na cidade de Ribeirópolis, um carro foi levado em plena luz do dia. A ação dos ladrões foi registrada por câmeras de segurança da rua. Os malas chegam a disfarçar, que vão cometer o crime. Acompanhe o vídeo junto comigo. Pode rodar. O carro é um bola cinza. Gol bola cinza. A placa DGO 8078. Por favor, quem tiver informações, ligar para o CIOSP 190. Está aí o tempo. Manhosos, desastrados, os ladrões. E é na cara de pau. Na cara de pau, entrou e já levou o carro. Olha aí, já subtraiu o patrimônio do cidadão que comprou uma dificuldade muito grande para ir para o trabalho, levar o filho para a escola. Infelizmente, né? Infelizmente, está aí, portanto, o veículo roubado na cidade de Ribeirópolis. Vejam novamente. Eles chegam tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. Olham para um lado, para o outro. Para o outro, passam duas garotas, mas eles não olham para a garota não, porque a atenção dele está voltada para o carro. O cara lá do outro lado já arrombou aqui, abriu a porta e agora passou a primeira, a segunda. Opa, para aí. O cara põe o volante. E agora vai embora. Hasta la vista. Hasta la vista. A polícia espera por vocês. Maior, danado. Vamos a mais um recadinho dos nossos patrocinadores. É com você, Gilmara. Olá, Douglas. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que assistem ao Cidade Alerta Sergipe. E olha, gente, eu tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias, não é? E o que fazer para viver melhor? Bom, sabe o que é fundamental para garantir isso, não é? Saúde, é claro. Por isso, modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta. Além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. E o valor é muito acessível, viu? Liga e comprove, olha só o telefone 3205-6255. Aí você liga e garanta a medicina de qualidade para você ter o mais importante em uma vida plena. A Pivida faz muito bem para você. Olha que maluquice, que sacrilégio e que pecado também, viu? Um homem foi preso ao tentar incendiar uma capela que fica no povoado Guajará, em Nossa Senhora do Socorro. O que foi que deu nesse cara, hein? Meu Deus do céu, onde vamos parar? Coloca a notícia no ar. Um homem foi preso na tarde de segunda-feira após incendiar uma capela que fica dentro de um cemitério no loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro. De acordo com informações do boletim de ocorrência, um homem quebrou parte do muro e invadiu o cemitério. Ao entrar, ele se dirigiu à capela e pouco depois iniciou o incêndio. Uma pessoa que estava no cemitério conseguiu chamar um amigo e atuaram para conter o fogo e acionar uma viatura da guarda municipal que esteve no local. O suspeito de atear fogo na capela tentou fugir, mas foi detido pela polícia. O caso foi levado para a delegacia plantonista. Segue no estúdio. Ó Deus, olhai para os pecadores. Imagina o cara incendiar uma igreja, uma capela. Uma capela é uma igrejinha pequena, simboliza uma igreja. Ali que as pessoas vão levar seus sentimentos aos céus, vão orar. Aí chega o desgraçado, coloca a gasolina lá e ateia fogo. Não gosta de Deus. Olha, crime na grande Aracaju. Um homem foi assassinado com quatro tiros na barra dos coqueiros. Nós vamos ver agora a imagem do circuito interno de segurança de um condomínio, onde a vítima aguardava a autorização para entrar. Na tela, as imagens, olha aí, o portão aberto, chega a ele, a vítima, num veículo, veículo palio. O porteiro, como é de praxe, fecha o portão para identificar quem é a pessoa, fazer as perguntas, quem é que você vai visitar. Todo esse tipo de pergunta. O porteiro passa a conversar, você pode ver que a vítima gesticula lá atrás para um carro. É um HB20, da cor branca. E desce um homem, esse aí de camisa preta. Ele atira, uma vez, duas, três. E aí, ele dá o tiro de misericórdia. Ele se aproxima e dá um tiro na cabeça da vítima. Reveja, reveja, reveja as cenas desse assassinato que aconteceu no final da manhã na Barra dos Coqueros aqui, na Grande Aracaju. Olha o carro aí, olha a vítima, procurando informações acerca de alguma pessoa. Ele queria ter acesso ao condomínio para conversar com esta pessoa. Enquanto o porteiro toma as providências, liga, evidentemente, para a pessoa que seria visitada, chega aí um carro, uma HB20 branca. Olha, no banco de trás, desce este elemento. Olha ele aí, camisa preta. Ele desce correndo. Um, dois, três, e agora o quarto, a queima-roupa. Foi um tiro na cabeça e corre para o veículo que sai em disparada. O veículo sai em disparada. Informação é que o HB20 branco estava seguindo a vítima desde a ponte Aracaju Barra. Esta foi a informação obtida junto aos policiais que lá estavam. Quando eu soube da informação, fui direto ao local do crime para acompanhar a movimentação do local. A reportagem completa você confere agora na tela do Cidade. Mais um crime registrado na Barra dos Coqueros foi hoje pela manhã. Cidadão, neste veículo, Pálio JQX 6497, ele ia neste condomínio recanto dos coqueros fazer uma visita. Não se sabe a quem, quando chegou aqui, na entrada, antes mesmo do contato com a portaria, uma pessoa se aproximou e disparou quatro tiros de acordo com a polícia. O tenente da polícia militar conversou com a nossa equipe de reportagem, mas prefere não falar. O homem que foi assassinado, semana passada, ele foi denunciado no Cidade Alerta, referente a um loteamento que ele estava vendendo. Foi denunciado, pediu inclusive direitos de resposta e nós estamos ali com o advogado dele, aqui bem próximo. O nome dele? Antônio Ricardo. Antônio Ricardo. E aí o senhor veio assim que soube? Assim que eu soube. A família entrou em contato comigo, ainda tinha um fio de esperança, mas quando eu cheguei ele já se encontrava sem vida. Foi um, teve um projeto que entrou bem na nuca dele. Até agora, a única informação que a polícia me deu foi que teve já a colheita das imagens para poder fazer as apurações. No condomínio ali tem câmeras? Tem câmeras, tem sim. E que ele vinha sendo seguido desde lá da ponte por um HB20 branco. HB20 branco? Isso aí. Essas são as informações. Tá aí, portanto, mais uma vítima, mais um assassinato aqui na Barra dos Coqueiros. Gente, que absurdo, hein? Vocês viram a frieza do elemento? Desce de um carro a toda para acabar com a vida do seu semelhante. E dispara. Vocês viram o quê? Vamos ver o vídeo novamente para a gente comentar aí em cima? Veja só. Olha aí. Portão aberto. Ele para porque é de praxe. Tem que fazer, perguntar lá, consultar a portaria. Não é? Aí o porteiro fecha o portão. E ele continua lá esperando, gesticulando, procurando informações sobre um morador ou moradora deste prédio, deste condomínio, que fica ali próximo ao posto na entrada da barra. E aí está ele. Olha aí o carro dos criminosos. Olha o HB20 branco. Olha o homem que desce. Ele desce para executar, para matar quatro tiros. E esse agora, olha, ele encosta. Depois que ele atira três vezes, ele vai lá e encosta para o tiro de misericórdia. Ele atira uma cabeça de perto para ter a certeza de que matou o seu semelhante. Matou o rapaz. Segundo informações, é um corretor de imóveis. Inclusive, ele, há cerca de 15 dias, ele teria sido denunciado aqui no Cidade Alerta, pediu o direito de resposta sobre a questão de um loteamento lá em Macaú. Infelizmente, a polícia está investigando desde o primeiro momento. A informação que se tem é que a placa do HB20 já foi levantada e, através dela, a polícia está trabalhando para elucidar esse crime que vocês acompanharam aqui no Cidade Alerta. Bom, ei, conta para mim o que você faria com um milhão de reais. É muito dinheiro, não é? Essa é a grana que algum sortudo pode ganhar com a promoção Manda Prêmios. Você vai poder comprar a sua casa própria, o carro que sempre quis, fazer uma viagem e ajudar a sua família. Mas, preste atenção, temos um novo número. Anota aí. 04949 2049 1579. É um milhão de reais, minha gente. Você pode ficar milionário. Liga agora para o 04949 2049 1579. Vou repetir mais uma vez o número do milhão. 04949 2049 1579. Apenas 99 centavos por minuto. Promoção Manda Prêmios, um novo número para um prêmio milionário. E agora nós vamos ao intervalo. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. Titti. Tchau.